Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny, investimentos e estratégias Vídeo número 63 da nossa série dos 5 robôs Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os resultados aqui da conta Rebaixamento também que é muito importante E vou passar robô por robô mostrando como que estão cada um deles Quem assistiu o vídeo anterior viu que eu precisei trocar um robô aqui da conta Por causa dessa nova atualização aí do MetaTrader 4 Como eu até mesmo falei nesse vídeo anterior Não adianta a gente ficar tampando o sol com peneira Porque a gente sabe que tem como voltar para a versão antiga do MetaTrader Alguns robôs vão funcionar, outros não Só que com o passar do tempo pessoal, o MetaTrader vai atualizar outras vezes Então sempre vai ter robôs que vão parar de funcionar Então vocês precisam procurar por robôs que são permanentes A maioria dos robôs aqui do canal são permanentes Agora aqueles robôs que precisam daquela DLL Que é um arquivo externo Esses sim vão parar de funcionar com o passar do tempo Então por exemplo, esses robôs aqui da série dos 5 robôs 3 deles eu possuo o código fonte Então toda vez que tiver uma atualização no MetaTrader Se o robô parar de funcionar Basta eu ir lá no código fonte e atualizar ele Que o robô volta a funcionar novamente Depois eu mando para vocês no grupo se tiver algum problema Agora os outros dois robôs aqui Eles não precisam de DLL externas Então esses robôs não vão parar de funcionar Então pode ficar tranquilos O robô que a gente perdeu Era o robô que a gente usava no SDJPY Que era o robô Gridmaster Agora a gente utiliza o robô JPY Master Então a gente fez essa alteração aqui de EAS E por enquanto está funcionando muito bem O rebaixamento da conta continua bem pequeno Depois do reboot da série Que foi há dois meses atrás Quem não assistiu É só procurar aí no canal Tem uma capa escrito bem grande ali Reboot na série Onde eu tirei o ativo XAU SD da conta Que era o ativo que estava dando trabalho aqui para a gente Que era o ativo que fez a gente perder o capital da conta antiga Depois disso a gente voltou sem o XAU SD E está indo muito bem Porque a gente manteve os EAS E os ativos que vinham dado certo Há mais de ano Certo? Então vamos dar aqui para vocês Primeiramente o rebaixamento da conta Nesse momento pessoal E os lucros aqui também Nesse momento não tem muitas operações em aberto Apenas 312 dólares centos de rebaixamento Isso aqui dá mais ou menos 2% da conta Porque a conta nesse momento está com 16.364 Pessoal A gente começou essa conta com 15.000 15.000 dólares centos Para quem não sabe É uma conta cento lá na corretora FBS E para quem não sabe Conta cento é um tipo de conta que a gente opera centavos Então mesmo você depositando um capital pequeno Aqui dentro do MetaTrader parece um capital alto Então a gente tem uma margem maior para operar com robôs Inclusive 5 robôs na conta Coisa que se você tivesse 100, 200 dólares para operar aqui na conta Jamais você conseguiria operar com apenas um desses robôs Você iria quebrar essa conta Certo? Então a corretora que a gente utiliza aqui É a FBS para esse tipo de conta A gente utiliza ela desde o início da série É uma corretora que até o momento eu confio bastante Já utilizo ela há mais de 4 anos E é uma corretora que já está no mercado há mais de 15 anos pessoal Eu vou deixar o link da corretora na descrição para vocês E para vocês abrirem essa conta cento é apenas com link especial de indicação pessoal Então você não consegue abrir essa conta com outro link Ou entrando diretamente no site da corretora Você precisa desse link de convite para uma conta cento né Porque somente quem é parceiro da corretora consegue esses benefícios Que eu trago para vocês aqui no canal Então vamos lá A gente utiliza aqui Euro Scalper J-Droid JPY Master Profissional 1 E Profissional 2 Aqui no ativo GBPUSD A gente utiliza o robô Euro Scalper Apenas duas operações em aberto Aqui no Euro SD A gente utiliza o robô J-Droid Tem nesse momento pessoal Três operações abertas Bem tranquilo O SD-JPY com o novo robô J-PY Master Tem nesse momento cinco operações em aberto Ok também Aldicard A gente utiliza o robô Profissional 1 Temos aqui nesse momento Aquele mesmo tanto de operações das últimas semanas A gente ainda não conseguiu bater aqui nessa linha de TP Essa linha vermelha né Para fechar todas as operações Mas eu acredito que logo já bate nessa linha né Porque o mercado está bem esticado E agora está nessa lateralidade aí Logo ele volta tá pessoal Fiquem tranquilos aí Mas também o rebaixamento da conta está bem pequeno né Ok O SD-CHF aqui por final Utilizando o robô Profissional 2 Então nesse momento temos aqui Duas operações em aberto Muito tranquilo também pessoal Vou mostrar pra vocês agora aqui Os lucros do dia E os lucros da última semana Como faço em todos os vídeos né Nesse momento 20 dólares Ponto 49 centos tá No dia de hoje Mercado meio parado Aqui nessa terça-feira né Ontem também foi bem parado Eu acredito que a partir de amanhã Já comece a melhorar mais aí Por causa das notícias aí do Forex né Vamos puxar aqui o período personalizado aí Da última semana Então a gente pega aqui desde o domingo lá Da última semana Que foi no dia 9 Pega aqui até a data de hoje Ok Então eu dei uma parada de fazer aqueles vídeos Em toda sexta-feira Pra dar uma mudada também Voltei né Trazer vídeos de robôs novos Pra vocês aqui no canal Quem não acompanhou aí Nas últimas semanas Postei mais dois robôs aí pra vocês Que é lá da nossa série dos mil robôs né Então eu trouxe pra vocês aí Aquele robô de correlação Robô aí que fez 600% de lucro em seis meses E trouxe pra vocês também O EA Price Payroll Que é um robô de scalper muito bom Vale muito a pena testar esses robôs tá pessoal Então vamos lá Então na última semana aí Deu 110 dólares cents É mais ou menos 1% aí da conta né Um resultado pequeno né Resultado baixo Porém O rebaixamento da conta Muito pequeno também pessoal Não passou de 2, 3% ainda tá Eu sei que tem pessoas aí Que vem criticar Vem comentar no canal Eu até gosto Que as pessoas comentem bastante Que isso faz o canal crescer né Dá um engajamento maior Mas tem alguns comentários aí Que dizem né Que Ah não vale a pena operar com centavos Não vale a pena operar conta cent Porque o lucro é muito pequeno Que é isso Que é aquilo Pessoal O lucro e prejuízo É proporcional ao tamanho da sua conta tá Então se você acha que é pouco Fazer aqui 1 dólar 2 dólares por dia Em uma conta cent Pequena né Porque essa minha conta aqui Ela é considerada pequena né Então nesse momento aqui 16 mil e 300 Isso aqui dá 163 dólares Em uma conta cent Tá Então se você pretende fazer um lucro maior Buscar resultados melhores que esse É só você depositar mais na corretora Então esses resultados É sempre proporcional ao tamanho da sua conta Pra obter lucros maiores Você precisa ter um capital maior na corretora Ou então você pode também operar em uma conta padrão aí Que é uma conta ECN Ou uma conta standard Que tem em todas as corretoras né Que ali você precisa depositar Pra utilizar esse tipo de estratégia Que a gente usa aqui com 5 robôs Você tem que ter pelo menos 15 mil dólares na conta Ou 150 dólares em uma conta cent Precisa ter 15 mil dólares Aqui no MetaTrader pessoal Então é aquela tabelinha que eu mostro Desde o começo da série Que é a tabelinha de gerenciamento Que é essa que está aparecendo aí na tela pra vocês Utilizamos aqui 0.01 de entrada Em todos os robôs Quando a gente tem um capital De 15 mil dólares pra começar Passou de 30 mil A gente aumenta pra 0.02 em todos os robôs 45 mil 0.03 em todos os robôs E assim por diante Então essa conta aqui pessoal Eu uso como exemplo né Pra vocês tirarem uma base Uma conta pequena Porque a gente sabe que a maioria das pessoas Não tem um capital alto Eu tenho outras contas na corretora Eu não fico mostrando todas as minhas contas Eu tenho também conta standard Uma conta padrão Utilizando a mesma estratégia Só que com capital alto Mas eu já percebi Que a galera não gosta Que eu trago vídeos aqui no canal Com capital alto A galera gosta de ver vídeos Com capital pequeno Pra mostrar pra vocês Que é possível ganhar dinheiro Com pouco capital também Mas é claro Utilizando conta cent Vou mostrar aqui pra vocês Só um exemplo Essa conta aqui Uma conta real também na FBS Conta cent também Nesse momento a conta tem 134.388 Então isso aqui em dólar Na real mesmo Tem 1.343 dólares Pessoal Olha o rebaixamento minúsculo aqui De 368 dólares Nesse momento Nessa conta Como o capital é mais alto Eu faço entradas de 0.07 Inicial É a mesma conta É a mesma estratégia Os mesmos ativos Praticamente Eu faço uma mudança Ou outra Só Mas é a mesma estratégia Como falei Depende muito do tamanho Da sua conta Para você ter um lucro Maior ou menor Falando em reais Aqui nessa conta Porque eu sempre Faço essa conversão Aqui nessa conta É uma conta Que eu comecei Com 7 mil reais E eu estou conseguindo Tirar aqui por mês Com essa mesma estratégia Da Certo 5 Robôs Entre 150 200 reais Todo mês Pessoal Isso aqui já está ok É um dinheiro Que estava parado Lá na corretora Então eu já consigo lucrar De uma forma A longo prazo Um capital Que pode ser pouco Para alguns Mas muito Para outros Então com esses 150 200 reais Que a gente faz Com essa conta Todos os meses Eu consigo pagar Algumas contas Aqui de casa Por exemplo Então é isso pessoal Não adianta Ficar reclamando Que faz um lucro Muito pequeno Numa conta cent Porque a gente Pode também fazer Um lucro alto Basta ter um capital Maior na corretora Acho que fui bem claro Nesse ponto Lembrando vocês Que links importantes Na descrição Desse vídeo Como o link Da corretora FBS Link do nosso grupo Do Telegram Que é onde você faz O download gratuito De todos os robôs Aqui do canal Inclusive Esse setup Atualizado Aqui da Sera dos 5 Robôs Vou deixar para vocês Na descrição Também Link de VPS Que é onde eu utilizo Todos os meus Metatraders Aqui Que é uma espécie De computador virtual Uma espécie De nuvem Então não tem problema De queda de energia Queda de internet Esses metatraders Não param de funcionar Nessas VPS Mas é claro Quem puder pagar A mensalidade Né pessoal Hoje está com 30% De desconto Não sei até quando Vai essa promoção Depois volto Para os 20% Novamente Então quem não puder Pagar uma mensalidade Pode sim Claro Utilizar o seu computador O seu notebook Que seja Mas Para ter vários Metatraders Isso força demais O seu computador Ok Qualquer dúvida Que vocês tiverem Qualquer elogio Críticas Que seja Deixe nos comentários Desse vídeo Que eu tento Responder o máximo De pessoas possível Não é inscrito Ainda no canal Gostou do vídeo Gosta desse tipo De conteúdo Sobre Forex Não esqueça Da sua inscrição Deixe um like No final do vídeo Ou um dislike Também se você não gostou Está ok Certo pessoal Então fechando o vídeo Aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço A todos Fui Tchau